A editora 3 homenageou os brasileiros que mais se destacaram em 2017, na noite de terça-feira, dia 5 de dezembro, em São Paulo. As revistas Isto É e Isto É Dinheiro realizaram as premiações Os Brasileiros do Ano e Os Empreendedores do Ano. Senhoras e senhores, é com muito orgulho e fé inabalável no Brasil que, como costumava dizer meu pai, estão abertos nos trabalhos do Prêmio Brasileiro do Ano de 2017. Ao todo, foram 16 homenageados. Neste ano, a revista Isto É Dinheiro premiou destaques no e-commerce, varejo, serviços, impacto social e indústria. A gente já abriu 24 lojas, 10 quiosques. Cada loja, cada quiosque que a gente abre ainda tem fila na porta. Para mim, isso é o sinônimo do sucesso. Acho que o Magazine Luiza está passando por uma transformação digital absolutamente necessária para todas as empresas de praticamente todos os segmentos, mas especialmente para o varejo. Os investimentos em inovação são constantes. Estamos agora investindo em tecnologias novas. Inauguramos este ano um centro de inovação nos Estados Unidos. Espero que os nossos futuros candidatos também olhem um pouquinho mais para o turismo, porque o turismo é uma grande força no mundo. A favela é uma empreendedora por excelência e aí é importante, na verdade, que diminua o preconceito contra esses territórios, até para que no ano que vem, um dos nossos planos é que tenham mais pessoas da minha cor nesse tipo de espaço, para que eu não continue sendo uma pequena exceção. O economista e presidente do Banco Central, Elon Goldfein, foi eleito o empreendedor do ano. A revista Isto É homenageou destaques na economia, política, comunicação, televisão, ética, cultura, educação e esporte. Primeiramente, tenho que agradecer a Deus por estar me proporcionando tudo isso. Por ter me dado uma nova chance, uma nova chance de voltar a andar, voltar a jogar futebol, voltar a fazer aquilo que eu mais amo. Quando comecei a fazer a novela, não imaginei que ela ia cair no gosto popular. E eu fui procurando fazer a Bibi conforme eu fui sentindo mesmo. A personagem foi acontecendo aos poucos e eu fui acompanhando a batida que as escolhas dela proporcionaram na vida dela. Fiquei muito feliz com esse prêmio. Sabia que o primeiro em formato de troféu, os outros que eu já recebi, era só o papelzinho escrito. É um momento, de fato, muito simbólico. E eu estou feliz de estar aqui, mais uma Venda Venda Estu É, super respeitado, relevante. Eu acho que, assim, olhando a carreira toda, eu só tenho que agradecer. Eu só tive boas oportunidades, eu tive bons encontros ao longo da minha carreira. E as pessoas que acreditaram em mim, eu acho que no meu trabalho, na minha garra, no meu afinco. O juiz federal Sérgio Moro foi eleito o Brasileiro do Ano. É uma honra estar sendo agraciado juntamente com todos os senhores e senhoras. São histórias diversas, mas histórias que revelam superação, iniciativa, criatividade. O evento contou com a presença de autoridades como o presidente da República, Michel Temer, e cinco ministros, o presidente do Congresso, Eunício Oliveira, e o prefeito de São Paulo, João Dória. Eu não posso conceder o título de Brasileiro do Ano a ninguém. Gostaria de concedê-lo cá ao seu pai. Eu, como Brasileiro do Ano, brasileiro de eternidade. A noite de homenagens também lembrou o falecimento do fundador da Editora 3, Domingos Ugaray, que nasceu na Argentina, mas se definia como brasileiro por opção. Esse foi o ano da perda do nosso fundador, Domingos Ugaray, uma pessoa que em todos nós nos deixou uma experiência, uma história e uma memória maravilhosa, e que nos deixa muita saudade. São dois prêmios que representam o Brasil que dá certo, o Brasil que acredita. É o Brasileiro do Ano e o Empreendedor do Ano. O que me deixou muito impressionado foi a diversidade desse palco. Nós tínhamos pessoas de várias áreas de atuação, várias classes sociais, tivemos exemplos de superação. Foi um ano interessante porque o desafio de combinar a classe política, que está com uma rejeição enorme hoje, frente à sociedade, com os principais agentes da nossa sociedade. Foi um ano que isso chamou muita atenção. Em resumo, eu acredito que vai ser um ano melhor 2018, um ano muito melhor 2019.